Os últimos anos foram marcados pelo aumento da segurança alimentar em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, o que leva ao questionamento do motivo disso ter acontecido em nosso país, apesar de sermos um dos maiores produtores de alimentos em todo o mundo. Então, sobre esse assunto, é o tema do pesquisador da FGV Agro, Felipe Sirigatti, que fala hoje, então, em sua coluna aqui no AgroMais. Acompanhe. Olá, meus amigos do canal AgroMais, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos conversar sobre segurança alimentar. No final de julho, a FAO divulgou um relatório justamente a respeito da insegurança alimentar do quadro mundial de fome. E o que nós temos? Gente, nós vimos que em 2020, por causa da pandemia, teve uma forte deterioração do quadro de segurança alimentar pelo mundo. Em outras palavras, aumentou o número de pessoas passando por um quadro de fome, seja de forma mais severa, seja de maneira menos intensa, um quadro mais momentâneo de dificuldade para acessar uma alimentação regular, razoável. Mas isso foi lá em 2020. A gente estava passando pelo pior momento da pandemia, ao menos em termos econômicos. E agora, em 2021, o que aconteceu? Esse relatório da FAO sugere, olha, em 2021, o quadro não melhorou. Então, conseguimos reduzir o número de pessoas passando ali por situação de insegurança alimentar? Não, a gente não conseguiu. No entanto, essa piora, ela se deu numa velocidade menor. Ou seja, houve uma deterioração de 2020 para 2021? Houve. Só que ainda assim, tem ali algumas nuances que talvez torne esse quadro um pouco menos desconfortável, tá? Aquela insegurança alimentar severa, que é o caso clássico de fome, ou a insegurança alimentar moderada, essa permaneceu estável. Não melhorou em 2021, mas também não piorou com o que a gente tinha lá em 2020. No entanto, as formas menos graves de insegurança alimentar, essa aumentou. Ainda assim, aumentou em um ritmo mais lento do que nós tínhamos observado em 2020. O que há por trás desse quadro? Então, por trás desse quadro, a gente tem de um lado uma enorme desigualdade de renda entre as nações aqui do planeta, e isso condiciona diversos outros aspectos desse quadro. De um lado, a capacidade de cada governo realizar políticas públicas para defender segurança alimentar ou para sustentar renda desses domicílios, seja a própria renda do domicílio. Claramente, nas nações mais pobres, esse quadro apresentou uma deterioração mais grave ou uma recuperação, uma melhora de forma mais lenta. Além disso, a recuperação econômica entre as economias, entre 2020 e 2021, também não foi homogênea. Aquelas economias que encontraram maiores obstáculos para se recuperar do forte choque que nós tivemos em 2020, também, na média, são aquelas que apresentaram uma deterioração adicional, mesmo que seja menos intensa, no quadro de segurança alimentar. O Brasil não está fora desse contexto, embora apresente características particulares. Embora a FAO não tenha aberto os dados por país para cada ano, então a gente não tem ali a situação específica do Brasil para o ano de 2021, eles colocaram ali uma média móvel entre 19 e 21 para o caso, para desagregação por país, o que nós temos aqui no Brasil? Sim, nós temos uma deterioração do quadro de insegurança alimentar em 2021, só que aí surge um dilema, uma questão que parece contraditória, mas não é. Então vamos lá, o Brasil é um importante exportador de alimentos para o resto do mundo. Pera lá, como é que um grande exportador de alimentos para o resto do mundo pode ter fome dentro de suas fronteiras? E esse ponto é importante para a gente esclarecer. Gente, fome não é necessariamente a falta de oferta de alimentos, falta de oferta de comida. Na realidade, quando a gente olha para a pandemia, nem na pandemia lá em 2020, a gente viu uma forte deterioração do quadro de segurança alimentar, qual que é a raiz disso? Não é porque o mundo necessariamente produziu menos alimentos, mas o fator que mais explica isso é, de um lado, uma contração da renda e a pandemia acabou reduzindo o ritmo da atividade econômica, o que fez com que as economias, de uma forma quase que generalizada, gerassem menos renda. Então, de um lado, você teve uma contração da renda dos domicílios e, do outro lado, ao mesmo tempo que esses domicílios tinham uma renda menor, os alimentos ficaram mais caros por um conjunto de choques, seja choques climáticos, seja, por exemplo, choques nas cadeias globais de suprimentos. Resultado disso, essa combinação de renda mais contraída com alimentos mais caros, gerou justamente esse quadro mais forte de insegurança alimentar. Isso se aplica para o Brasil. Então, por mais que o agronegócio brasileiro tenha gerado um volume de produção agropecuária, seja em 20, seja em 21, maior que ele tinha produzido em 2019, o quadro de insegurança alimentar se deteriorou aqui no país. De qualquer forma, sim, temos esse problema, que é a deterioração do quadro de insegurança alimentar, não só no mundo, mas aqui também no Brasil. No entanto, senhores, o que os números sugerem é que agora, em 2022, provavelmente, finalmente, esse quadro vem apresentar melhoras, o que é uma ótima notícia para todos.